Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Guys, guys, sabe só, fazem meses que eu não tenho uma rotina de jogar jogos. E assim, cara, agora que nós vamos voltar a fazer live na tranquilidade, eu pensei o seguinte, eu tenho o sonho de voltar pro global, o global, o global, gente, o grandioso global, aquele global que, sabe, você fica, caraca, mano, globalzinho, sabe que você, sabe que você, sabe, você, sabe, sabe? E hoje eu tô com uma gameplay cansada, entendeu? Tô com aquela gameplay de um senhor de 427 anos, e o que a gente quer fazer? Eu quero trazer o Highlander, entendeu? Eu quero aquela espada vorpal, decepadora de cabeças, que, sabe, que vai e daí você, né? Só que o que acontece, eu não tô em condição, né, hoje, de trazer pra vocês esse show. Então eu quero trazer você aí, junto comigo pra essa jornada, que vai ser o quê? Uma tentativa de um senhor, eu digo um senhor, de pegar global. Ah, tem meu óculos. Aí, atrão. Boa. Não matei ninguém, mas ele matou. Caralho, meu Deus. Vai na merda, isso aqui 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 vai na merda. Ah, 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 caralho, que isso, filha da puta. Ô, mano, se a gente ganhar essa partida, vocês vão deixar um comment no meu perfil, né, velho? Sei lá, mano. Tá ligado? Tô perguntando só, acho que esse vai ser o vídeo mais curto da história. Ah, cara, não vai nascer com o erro, não. Vamos, 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 eu ziquei, mano, eu ziquei a partida, velho, eu ziquei a partida, guys, eu ziquei a partida. Ah, eu ziquei a partida. Ah, meu Deus, eu ziquei. Nossa, meu Deus. Eu vim 25, cara, velho. Ah, cara, por que eu fiz isso, cara? Por que? Por que? Os caras empataram, velho. É, dá uma mamada. Aqui, ó. Sou o otário. Toma! Mano, eu aprendi essa jogada na Rússia Medieval, velho. Tá ligado? Tinha um primo meu, que ele era tenente-capitão, tá ligado? Coronel-soldado. Que ele, durante uma expedição pro Himalaia... Eu ziquei, mano. Eu ziquei, mano. Coloca um... Cara, o senhor da Negev nos proteja hoje e nos garanta as balas infinitas. Eu ziquei, mano. Eu ziquei, mano. Eu ziquei, mano. Eu ziquei. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu, velho. Deuses da Negev, muito obrigado, velho. Dá uma alongada, tá ligado? Faz um... Tá ligado? Ah, vai. Vamos. Nossa. Não tô com essa gripe, mano. Tá ligado, mano. Cê diram a minha movimentação? Ai, ai, não consegui ver mim. Ai, galera, eu ziquei a gameplay, galera. Eu morri, eu ziquei o jogo, a gente tava ganhando de 7 a 0, a gente tava ganhando de 7 a 0, velho. Ai, cara, o cara vai estar de alto lá, velho. Oh, Márcio. Oh, Márcio. Pode passar lá. Oh, Márcio. Desculpa. Ai, cara, menos 49. Guys, é F. F. F ou nem? F. 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 A equipe, ela, 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 ela deu uma, ixi, 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 é, 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 não, é, não, não deu, não, não deu, não, a gente meio que, a gente, né, a gente foi, é, foi um prazer, viu, muito obrigada.